Bota a bola para o time do São Beto, o Edno, a bola foi boa do Edno, mas o Moraes estava à frente, estava impedido, foi marcado o impedimento. A jogada do Bebeto, faz a abertura e uma boa abertura para o Giovani. Acabou o Corinthians chegando com perigo no cruzamento do Giovani, a bola fechada, Enal. A área com 18 minutos, toque de cabeça, chegava perigosamente o Felipe. Você viu que jogada esquisita, o Felipe foi com a cabeça, conseguiu fazer o corte, o Edilson! O Rossi bate, ela desvia no jogante do pé, Giovani Augusto, talvez, e vai Guilherme Arana. Bateu no Guilherme Arana e tirou completamente o Matheus Vidotto do lance, bola para o fundo do gol, Rossi. E é muito natural que esse ataque ainda precisa, apesar do Guilherme e o Giovani terem jogado os jogos do Atlético, o André foi... Marcelo Cordeiro afastou na primeira bola, ela voltou para dentro da área, Giovani Augusto brigou, a bola ficou viva, o goleiro Enal foi lá e resolveu... É, o time do Corinthians, boa bola do Guilherme, o Romero chegou, ficou sem ano! Esse jeito que a gente tem o time, olha aqui, Augusto, quem tá fazendo a força do São Bento... Olha aí o time do São Bento, o Éder, que pancada no travessão! O Rodriguinho prendeu, segurou, botou na direita, para o cruzamento do Edilson, olha a chance do gol, pegou mal! A jogada foi boa! Foi ótima a jogada, é uma jogada de gol! Guilherme rolou, boa bola, Rodriguinho! Perigoso chute do Rodriguinho! Aí, nunca, até a chegada do Rodriguinho, o chute pra fora... O passe, pro Luciano... Cruzamento! Perde o gol, Luca! Mara Delano Carab certinho, body態, ninja, distanja cm... Sexta também, eu vou deixar o fim do gospel... Emódi do Dashすque, pelo Kendra... Que foi, que...